O nosso quadro sobre saúde mental está apresentando uma série sobre interações humanas no ambiente de trabalho e o tema de hoje é recrutamento e seleção. A seguir você vai acompanhar detalhes sobre essa ferramenta tão importante para o ambiente corporativo. Confira! Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre recrutamento e seleção. O que é então recrutamento e seleção? A gente pode pensar que a primeira etapa de um processo de trabalho se inicia pelo recrutamento. Recrutamento, então, se faz diferente de seleção. Recrutamento é um instrumento pelo qual as empresas recrutam os possíveis e potenciais colaboradores para posteriormente passar por uma fase de seleção. Então nós temos duas situações distintas que muitas vezes são colocadas como sinônimos. Mas a forma correta é que esse recrutamento já seja pensado a partir de um perfil profissiográfico. Isso reduz custo para as empresas porque elas recrutam e buscam colaboradores em lugares corretos, já com um perfil profissiográfico para determinado cargo. A ideia é que a seleção, que é posterior ao recrutamento, ela seja feita de forma mais reduzida possível e que ali já estejam os candidatos potencialmente relacionados ao que a empresa tanto quer. Por que estou dizendo sobre recrutamento e seleção? Porque isso é extremamente importante. Podemos pensar que é o primeiro grande passo deste encontro tão importante entre uma organização e entre um trabalhador. e trago aqui um caso que ocorreu há algum tempo em que fui convidado a participar de uma banca de psicólogos que iriam então promover um processo de recrutamento e seleção. E me lembro perfeitamente que neste momento foi trabalhado pelos coordenadores daquele encontro uma gama de fatores em relação ao perfil do trabalhador desejado pelas empresas. Então nós passamos alguns momentos, bons momentos naquele dia falando sobre qual era o perfil desse trabalhador que as empresas gostariam de ter. E ao finalizar o curso, este encontro, que nos capacitaria para esse processo então eu fiz uma colocação e questionei uma vez que teríamos o perfil desses colaboradores qual seria então o perfil desejado pela organização? Como que a gente pode pensar somente num perfil de pessoas se nós não temos um perfil organizacional? Se nós não temos uma descrição daquele cargo? Para esse nome a psicologia vai dizer sobre perfil profissiográfico antes de eu pensar em um recrutamento eu preciso criar e elaborar um perfil interessante para a minha organização. Dito isso, eu gosto sempre de lembrar daquela máxima não existe trabalhador ruim o que existe são trabalhadores em contextos desadaptados. Então pensar um pouco nesse primeiro processo inicial de recrutamento e seleção faz extremamente importante pensar também nesse perfil, nesse encontro. Eu preciso de encontrar colaboradores que vão ao encontro de processos culturais, de valores, de processos éticos, de visão na minha organização. Assim, é possível iniciar esse processo de uma maneira mais saudável. Então, eu vou mostrar esse processo de uma forma mais saudável.